Mano, olha aí, supando seis contas ao mesmo tempo no Block Fruits! E se você também quer isso, assiste o vídeo até o final que eu vou explicar como. Fala, jogador! É o Louris e bom, rapaziada, esse vídeo trazendo executores e script atualizado na última versão aí do Roblox. Então os links pra download vão estar aí no comentário fixado lá no meu Linktree, vai ter tudo atualizado, beleza, rapaziada? Então é só tu ir lá, baixar. Lá também vai ter tutoriais de como baixar script, como usar executor, inclusive o tutorial de como passar pelo encurtador do canal, que é muito simples, fácil e rápido, mas caso você não conseguir, tenha um tutorialzinho lá. Mas enfim, a dica do vídeo de hoje é do Uggfone, rapaziada. Esse aqui é um aplicativo que tu pode espelhar várias contas pra upar no Block Fruits ou qualquer outro jogo do Roblox. Mas nesse caso eu tô usando aqui de exemplo o Block Fruits, porque é o jogo aí que vocês mais gostam de estar pegando tudo, farmando frutos, subindo de level. E com esse aplicativo tu vai conseguir fazer isso em várias contas e não precisa ter um celular bom ou um PC bom, rapaziada. Por quê? Tu vai estar usando celulares de outras pessoas. Esse Uggfone, basicamente, eles têm vários celulares que existem mesmo e tu vai estar usando esses celulares virtualmente. Então não vai estar sendo ocupado o processamento do teu celular, não precisa ser um celular bom, tu pode até mesmo fazer isso num celular fraco porque não vai estar usando o teu próprio celular, vai ser o celular do Uggfone. Nem a internet vai estar gastando da tua, vai ser do Uggfone. Então, rapaziada, isso é sensacional. Tu pode deixar o teu celular desligado, tu pode, sei lá, estar com ele até descarregado que vai estar upando tuas contas. Então, cara, isso é muito apelão. Bom, então é muito simples de usar o Uggfone, rapaziada. Eu vou estar deixando os links aí na descrição e tu vai ter que baixar o próprio aplicativo deles lá no site deles. É bem simplesinho, tu pode baixar tanto no PC, né, rapaziada, quanto no celular. Aqui dentro do aplicativo tu vai ter os dispositivos, rapaziada. E tu precisa comprar, sim, um serviço pago, obviamente, porque ninguém ia disponibilizar celular e internet de graça. Mas vale muito a pena se tu quer estar upando aí tuas contas e é bem baratinho. Aqui tem os planos, né, rapaziada. Eu recomendo esse primeiro plano aqui mesmo. No servidor aqui, eu recomendo na América, rapaziada, que é o que vai ter menos ping, beleza? Porque nós é da América, né? Oh, dirt. Aqui tu seleciona o tempo que tu quer usar os celulares. No caso aqui, 7 dias, tá? 2 dólares, rapaziada, que deve dar uns... um pouco mais de 10 reais, né? Então é bem baratinho aí. E aqui no checkout de pagamentos tem o Google Play, tu pode pagar aí com gift card, cartão de crédito. Mas enfim, rapaziada, depois de tu ter aí escolhido o teu plano, vai aparecer aqui, ó. Tô no celular 3. E aqui tu vai baixar, então, o teu executor e também vai copiar os teus scripts. Porém, pra tu acessar os links, rapaziada, não vai tá dando pra tu copiar do teu celular, entrar no aplicativo e colar. Porque não funciona, só se for PC. Então o que eu recomendo? Vem no teu e-mail, baixa aqui o Gmail no Gifone. E aí tu manda pro teu e-mail os links, ou tu entra até mesmo no Google, entra no YouTube da web, né, rapaziada? E entra aí no canal pra pegar os links aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, depois disso já era, rapaziada. É só vocês estarem entrando aí no jogo. Recomendo vocês usarem o executor fluxo, que é o que melhor funciona, rapaziada. Sério mesmo, vai nele. Que tu não vai ter problema com erros, nem nada, nem travamentos. Vai rodar lisinho, lisinho demais. Como vocês podem ver aí, já tô usando duas contas, rapaziada, pra farmar. E pra vocês estarem espelhando várias telas, vocês precisam baixar o UG Clone, que é um outro aplicativo. Vocês entram ali na Google Play do UG Phone e baixam esse UG Clone. Lá dentro desse aplicativo, você pode estar escolhendo quantas telas tu quer espelhar e tudo mais. Aí tu loga em diferentes contas em cada tela, né, e assim tu consegue estar upando várias contas sem estar utilizando memória, sem estar utilizando aí o teu próprio celular ou o teu PC. Então, mano, tu pode estar jogando numa fritideira que vai estar rodando liso. Então, rapaziada, eu vou estar deixando todos os links aí no comentário fixado. Baixa o UG Phone, usa aí, testa, que, mano, é muito bom e valeu!